A crise ética do homem moderno é consequência de uma crise muito maior, que acabou abalando as suas próprias certezas sobre si mesmo, sobre o ser, sobre o bem, sobre a verdade. Esse conflito é estruturante em relação a uma dimensão ética, o que possibilita a passagem da sujeição ao condição de sujeito desejante, o que a gente pode chamar de processo civilizador. Esse processo civilizador acaba marcando uma espécie de divisão entre aquilo que é público, como eu me apresento, qual a minha imagem, qual a minha obra, sobre pontos de vista social e aquilo que é privado, qual a minha obra pessoal, quais os meus valores, onde eu deposito todas as minhas fichas de esperança na construção dos meus destinos. E essa construção passa também pelo processo de individualização. que é como se fosse um modo de subjetivação, que não exige apenas um afastamento do laço social temporário, é claro, que a gente não pode se ver isolado e lidido completo, mas também por uma separação entre um homem e os outros homens, e os indivíduos, a alteridade entre aqueles que os rodeiam, mas sobretudo uma divisão interna. Para aprimorar um conhecimento melhor sobre si, é necessário separar cada homem a uma grande parte de si mesmo, o que é o nosso, o melhor de nós, né? O nosso céu e também o nosso inferno. Porque dos nossos impulsos, das nossas necessidades fisiológicas, boa parte dos nossos afetos e vontades, a gente se vê na premente necessidade de renunciar à satisfação total, a isso nós chamamos de civilização, ou sujeito na cultura. E esse sujeito, para a psicanálise, o sujeito do inconsciente, é justamente este civilizado que esconde, silicia, reprime, impulsos e desejos, até chegar ao ponto culminante da alienação do seu próprio eu, formando então o conhecido sujeito elevado ou dividido, que desconhece a dimensão do que se deu em nome desse amparo, ou proposta de amparo, né? Promessa de amparo. Então, a face contemporânea desse desamparo é gerada a partir de uma perda nas relações dos homens com o saber...